Pessoal, notícia muito urgente. Lula e Alckmin são surpreendidos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste último domingo primeiro, mas ainda tem questionamentos a responder no Tribunal Superior Eleitoral, que pode significar risco a sua chapa com Geraldo Alckmin e até mesmo deixá-los inelegível. Então, pelo menos três ações de investigação judicial eleitoral contra a chapa Lula e Alckmin serão analisadas pela corte eleitoral. As acusações são de uso indevido dos meios de comunicação social e de propaganda eleitoral irregular. Elas tramitam no TSE, sob relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. A autoria das três ações é da coligação pelo bem do Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na primeira, os autores alegam que foi realizada a campanha de desinformação destinada a degradar a honra e a imagem pública de Bolsonaro por meio da divulgação massiva de conteúdos sabidamente verídicos e intencionalmente descontextualizados em diversas redes sociais. Então, os autores ressaltam que essas mensagens usaram perfis de grande alcance para se propagar, como os de Felipe Neto, Raquel Cherezade, Janja Lula Silva, Fernando Haddad, André Janones, Randolfo Rodrigues, Paola Carrossela, Marina Silva, Tabata Amaral, Marcelo Freixo, Manuela Dávila, Guilherme Boulos, entre outros. Então, segundo o pedido, diversas postagens foram difundidas nas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, atribuindo ao ex-presidente a pecha de pedófilo, destrecho da ação que pede punição, cassação da chapa e inelegibilidade de Lula por abuso e uso indevido dos meios de comunicações. Então, pessoal, lembrando que em decisão liminar, a ilegalidade da divulgação do conteúdo desinformativo foi reconhecida pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente do TSE determinou às plataformas digitais a imediata remoção do conteúdo e aos representados Gleici Hoffmann e Lula que se obstivessem de promover novas manifestações sobre os fatos, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.